Oi gente, Vânia passando no canal com mais uma receita do dia. Estou trazendo hoje, meus amores, uma receita de um amaciante fácil e rápido, com apenas 3 ingredientes. Vai ser aquele amaciante que de repente a gente fala, nossa esse mês é difícil para fechar. E está lá com um sabonetinho maravilhoso. E vai fazer um amaciante aqui perfeito, com um custo muito baixo, com apenas 3 ingredientes. Eu estou aqui com esse sabonete, gente, Protex, balance saudável. Ele é muito perfumado, né? E ele é um sabonete bactericida, então para as roupas vai ser perfeito. Já ralei, ele está aqui no nosso frasquinho. Mas pode ser, meus amores, qualquer outra marca que vocês tenham, que seja de 85 gramas, tá bom? Então, o primeiro ingrediente é o sabonete. O segundo, a água. E o terceiro, o vinagre, tá bom? De álcool aqui na receita. Então, são 3 ingredientes. A água vai entrar em duas etapas. Primeiro aqui, um sabonete ralado e um litro de água fervendo aqui para dissolver. Esse frasquinho, né, meus amores, é tudo de bom. Dá para todo mundo fazer receitas nele. Esse frasquinho, ele é de amaciante, viu, gente? Aquele amaciante do frasco, bem grosso, dá acesso aqui agora, meus amores. É só a gente mexendo até dissolver para o completo, ó. Como tá fervendo, é rapidinho, né, a água que tá de pé lá, olha isso. É mexer bem, ó. Olha isso. Eu vou mexer aqui até dissolver por completo. Como falei, a água tá bem fervendo, né? É rapidinho, dissolve. Eu já volto com vocês. Só um minutinho, meus amores. E, gente, voltando aqui, já dissolveu. Olha esse aqui agora. Eu vou deixar ele por uma noite, no descanso. Bom? Ele vai voltar no formato de uma base, para a gente bater no copo do liquidificador. Olha, tem um mixer, mas esse eu vou bater para dar acesso para todo mundo, tá bom? Todo mundo vai poder fazer esse amaciante aqui, fácil e rápido, com apenas três ingredientes. Eu vou deixar ele no descanso de uma noite, ele vai esfriar e vai voltar no formato de uma base, tá bom, meus amores? E volto com vocês. Oi, gente, voltando aqui com a nossa receita. Olha isso aqui. Nosso sabonete é tipo uma base. Como eu falei, agora vamos bater ele aqui no copo do liquidificador. Vai dar acesso para todo mundo. Olha a grossura que fica, ó. Vamos bater para quebrar essa baba, né? Eu tenho um mixer aqui, mas esse vai fazer o desformato para dar acesso para todo mundo, viu? Muitos não vão ter. Está virando aqui para encaixar. Olha isso. E vai virar assim também dá, para vir quebrando a baba todinha. E vai virar assim também. Pronto, quebrou tudo. Vou mostrar aqui para você só retirar aqui o motorzinho. Trazer para acabar a suia. A gente despejar. Olha isso. Agora eu vou passar aqui um copo, um litro e meio de água fria. Vamos reservar aqui para a gente virar. Agora vai entrar aqui os 50ml de vinagre, gente, de água. Vamos aqui. Vamos cortar, né? Essa espuma. Agora vamos começar aqui com a água fria. Olha que bonito. Já foi o restante aqui. É aquela receita relâmpago, viu, meus amores? De repente está sem amaciante, falando que não tem nada, dá para fazer também. E nesse formato, como é uma receita pequena... Vamos secar aqui, tem que pegar uma água aqui do lixificador, do copo, né? É uma receita pequena. Quando terminar, faz outra, tá bom? Agora, Vânia, eu quero fazer para vender. Se for para vender, vai ter que colocar aqui duas tampinhas de amônia ou duas tampas de lisoforme. Ele sozinho pode entrar como conservante aqui e no enxágio das roupas, tá bom? Mas eu vou colocar só os três ingredientes mesmo, para passar possibilidades para quem não tem, quer fazer. Perfeito, né? Que é uma receita pequena. Terminou, faz mais. Vou colocar um corante azul aqui do site. Vou pegar aqui. Vânia, Vê, para a nossa tortura. Só um minutinho, meus amores, que a Vânia vai procurar aqui o corante dela. Só um segundo. Pronto, gente, ó. Mas pode deixar na cor que quiser. Para a Vânia não ter um corante, pode deixar na cor de sabonete aqui, ó. Ficou bonito. Eu vou querer um azulzinho nele. Estou muito cremoso. O perfume está maravilhoso aqui, viu? Agora, já pode colocar nas garrafas e usar de imediato, viu? Para a maneira após, deve. Olha esse. Olha o tanto que está cremoso. No momento que a gente bate, quebra a barba, gente, ele fica cremoso e sem barba, ó. Nossa, o perfume está maravilhoso. Vou pegar uma garrafinha aqui para a gente colocar ele, tá bom? Só um minutinho, meus amores. Pois, gente, então vamos aqui colocar nas nossas pés bem esterilizadas, viu? Porque se não tiver, pode separar a receita depois. A Vânia pode separar, sim. Se tiver resquício de refrigerante, viu? Ó. Voltando que ele está cremoso. Então, rapidinho, né? Num dia, no outro dia, já tem uma maciante dos sonhos, ó. Então, aqui, como eu falei, se for vender, pode colocar amônia, que é uma coisa, é uma receita rápida, prática, que não é em grande quantidade para a gente usar, né, atender a nossa necessidade. Mas, se for para vender, já coloquem ali o conservante, viu? Vamos virar a bacinha. Olha que lindo, ó. Deixa cair tudo aqui. Aqui, ó. Aqui, já dá para passar uma peça de roupa. Olha aqui. Olha isso. Então, fica perfeito, né, gente? Para atender a necessidade, como eu falei. Naquele momento, não tem. E aqui, gente, eu vou completar ainda, que é a espuminha, ó. Que eu retirei para ela baixar. Pode retirar, deixar baixar, depois virar aqui dentro. Olha aqui, já baixando, ó. Então, a gente pode tirar, sim. Eu não vou colocar, porque a chance de baixar aqui é mais rápido que dentro da garrafa. Olha aqui. Assim que abaixar totalmente, eu completo a minha garrafinha. Vou deixar aqui do lado. Olha isso. Pode retirar, porque é mais bonito. Ainda mais se for para vender, né? Porque ainda é a reação do vinagre ali com o sabonete. Vou deixar aqui para vocês o link dessa receita aqui, gente. Cinco litros de pura economia de sabão líquido a frio. Esse detergente também griserinado a frio. Como eu falei, se for vender, coloque um dos dois. Essa amônia aqui de dourar pelos. Encontre em qualquer farmácia do nosso país. Tá bom? Vou deixar aqui também para vocês o link do site. MVM. Artigos e Essências, né? Parceria com o canal. Todas as forminhas para sabão. Olha que linda. Deixa o sabão com o peito de 250 gramas. Torminhas para sabonetes também personalizadas. Essa formela é maravilhosa. Para sobrepor. Olha isso. Quadrada. E essa aqui está em fundo decorada. Clicou em qualquer vídeo do canal, só clicar vai de encontro lá com o site. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Dá muito like no vídeo e compartilha bastante nas redes sociais, meus amores. Não mais fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.